Boa tarde, meus amigos, boa tarde, queridos internautas, companheiros da Página Espiritismo por Dentro. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para a gente fazer aquela conexão bacana, Boston, Massachusetts, Varginha, nossa querida Varginha, Minas Gerais. Hoje nós temos a presença ilustre aqui do nosso amigo Mário Mazzei e também a presença do Francis e do Milo Tavares, figuras carimbadas aqui das nossas lives. Só lembrando aos amigos, antes da gente iniciar para o nosso papo, a gente lembra que temos ainda o sorteio hoje, normalmente dos nossos dois livros, tá? O Sinal Verde, de André Luiz, e o de Bem com a Vida, de Marinho. Continua do mesmo, os companheiros que compartilharem a live, comentarem, fazerem lá os seus questionamentos também e curtirem a nossa página, eles estarão concorrendo a esses livros e a gente pede que os amigos mandem, quando saírem o sorteio, mandem uma mensagem no privado com seus dados para facilitar a entrega dos mesmos, ok? Meus amigos, eu tenho agora o prazer de apresentar a vocês, nosso amigo Francis, nosso amigo Mário Mazzei e o nosso amigo Milton Tavares, para a gente iniciar esse bate-papo muito legal. E o tema de hoje, aceio verbal. Importantíssimo. Amigos, com vocês. Boa tarde, Solimar. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Já temos aqui alguns recados. Tati, Lilian, Maria Lúcia, Elisete, Sônia. Um abraço a todos que nos acompanham. Um tema, como disse o Solimar, interessantíssimo. Porque, olha só, na hora que eu entrei em contato com o Mário Mazzei, fiquei na dúvida, qual seria um tema adequado? E quando percebi que ele já havia feito uma palestra sobre o tema aceio verbal, eu percebi quanta bobagem nós falamos no dia a dia. Às vezes uma resposta mal educada, uma resposta deselegante, às vezes uma frase descortês, algo que aparentemente não apresenta grandes problemas, mas que à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos que nós seguimos e que nós conhecemos, nós sabemos que tem problema, sim. Então, por isso, nós convidamos o companheiro primeiro para falar um pouco sobre este assunto. Antes de passar ele para fazer a primeira resposta da tarde de hoje, vamos pedir ao nosso amigo Milton Tavares que faça algumas considerações sobre o tema. Tenho certeza que o Milton também gosta bastante deste assunto. Obrigado. O microfone do Milton está... Milton, seu microfone está desativado. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Beleza? Deixa a Lua ele fazer serviço de gente, é um problema sério. Eu vou repetir o que eu falei. Primeiramente, boa tarde a todos, é sempre um privilégio estar aqui. E eu acredito que esse bate-papo hoje vai servir muito para mim, Francis, porque eu sou muito mal educado. Eu adoro uma resposta mal educada. Então, assim, a gente tem muito o que disciplinar. A gente vive uma onda de ecologia, de meio ambiente, de preservação do meio ambiente e se esquece da sua reciclagem interior. Se esquece do que você tem que fazer com pensamentos, palavras e ações para melhorar o seu habitat interior. Eu acredito que o Mário vai ser de uma felicidade muito grande para a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Para nós é uma grande alegria, é uma honra estarmos aqui, o Espiritismo por dentro. Eu fico muito feliz com o convite do Francis e tenho certeza que todos nós, assim como os nossos ouvintes, de alguma forma, vão se beneficiar com essa nossa conversa. E de todos os tempos, em todas as épocas das civilizações, né? As pessoas, de uma maneira geral, se preocupam muito com a sua estética, com a sua higiene, com a sua fisiologia. De tal forma que hoje temos aí indústrias, né? Que trabalham os cosméticos, trabalham aí a higiene bucal e tantas outras coisas. Mas a gente acaba se esquecendo da também importância, né? Do asseio verbal. E o nosso asseio verbal, gente, infelizmente, nessas últimas situações, anda a desejar. Nós precisamos nos preocupar com isso porque, como a ciência já tem, através das suas pesquisas, nos mostrado a importância dos sons e tantas outras coisas relacionadas a chamadas ondas vibratoriais, então a gente começa a se preocupar com isso. Não sei se eu posso continuar dando andamento da mecânica da nossa conversa. Eu não sei como é que funciona, o Francis, se quiser, eu posso já continuar daqui. Fica tranquilo, está indo muito bem. Então, tá bom. Vamos fazer um retrospecto, né? A respeito das civilizações. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, no tema, né? Hoje a ciência nos fala algo interessante, né? A respeito das ondas vibratoriais. Eu aí até vou pedir para o Francis para que ele compartilhe a nossa tela aí, para a gente começar a mostrar, né? Antes de mais nada, lá na sua epístola aos Efésios, né? Efésios era aquele povo que morava em Éfeso, né? Para quem não sabe, Éfeso é uma antiga cidade da Turquia. E o apóstolo da gentilidade, o nosso irmão Paulo, foi muito feliz, né? Nessa assertiva que ele diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, a edificação. Portanto, vejam, meus irmãos, desde aquela época já havia uma preocupação a respeito do que se fala. E mais do que isso, né? Se o apóstolo perde um determinado tempo e se preocupa escrevendo uma carta direcionada aos Efésios com esse tema, é porque já desde aquela época já havia uma preocupação em relação a isso. Então, esse tema não é de agora, não é moderno, e já era preocupação há muito tempo, né? Mas a gente vai começar a observar o seguinte, né? A ciência nos fala que as ondas dos sons, né? Os nossos áudios, é uma energia, gente. É uma energia que se propaga de forma longitudinal. Então, as ondas, de alguma forma, elas carregam peso, elas carregam uma energia, e os nossos ouvidos, eles têm a capacidade de escutar de 20 a 20 mil hertz. O que é o hertz, né? O hertz é uma medida de onda. Foi através de alguns estudos de um físico alemão, Henry Frentz. Então, ele acabou descobrindo e conseguindo medir essa força ondulatória. E hoje, né? Tudo é medido através de hertz. Nós temos os cloques do computador, medidos em hertz, né? O som, por exemplo, das notas musicais, enfim. Então, é uma forma de mensurar a energia que é propagada através dessas ondas. Os nossos ouvidos, eles só conseguem escutar de 20 a 20 mil. O 20, gente, é também chamado de infra-som, né? Então, são aqueles sons que as baleias emitem. Quem já teve a oportunidade de escutar, é bem interessante, né? E aqueles sons de alta frequência, né? Os supra-sons, que é aqueles que os morcegos emitem. Se a gente já teve a oportunidade de escutar aí os morcegos, né? Emitindo esse som. Então, essa, vamos dizer assim, é uma amplitude que os nossos ouvidos conseguem captar. Mas, na verdade, né? Fora essa faixa, né? De sons, também os nossos corpos, a fisiologia humana, também absorve a energia de determinadas outras frequências. E que isso, através dos estudos, né? Da neurolinguística e outros mais, nós vamos percebendo a importância que essa energia emitida através do som chega para nós. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas o som se propaga a 300 metros por segundo no ar e na água chega a 1.500. Então, quem coloca os seus ouvidinhos embaixo d'água vai perceber uma infinidade de sons. não sei se vocês, Francis e Milton, né? E o Solimar, viu aqueles filmes do Jacques Cousteau, quando ele apresentava o fundo do mar e dizia que é um mundo silencioso. E, na verdade, não há nada de silencioso ali. Ali são uma multiplicidade de sons. Quem é mergulhador sabe disso, coloca a cabecinha embaixo d'água, já vê aquele som das cracas e tantos outros sons que tem. Então, a gente vai percebendo que há uma importância muito grande para a fisiologia humana os sons que os nossos ouvidos captam e aqueles que também não são captados, né? Em relação às civilizações antigas, as religiões sempre deram muita importância para os sons. Se a gente perceber os antigos povos, principalmente lá no hinduísmo e o budismo, eles davam tanta importância que criaram os chamados mantras, né? Ah, mas o que é o mantra, Mário? Mantra é uma forma de emitir um som com uma cadência, com uma tonalidade, e essa cadência, essa tonalidade causa uma vibração especial. Então, quando a gente está lá fazendo aquela emissão de som em forma de mantra, né? Nós estamos reverberando uma situação, inclusive física, né? E essa reverberação física, ela vai trazer uma espécie de modificação fisiológica e psíquica em nós. Então, veja, desde aquela época, né? Ah, se a gente for ver lá os Vedas, os antigos Vedas, que dizem as escrituras, né? Que tem mais de 30 mil anos, já ali se referia a respeito dos sons, né? E um pouquinho mais para frente, no povo, no judaísmo antigo, né? A chamada Kabbalah, gente, né? Então, são aquelas palavras revestidas de um poder, de uma força, de algo misterioso por trás, e que hoje a ciência está nos revelando, mas são sons com uma força, com uma potência, em que os antigos já conheciam, né? Então, veja, isso não é novidade, né? Os povos antigos já conheciam, assim como também os indígenas antigos, né? Com seus cânticos, e hoje se traduz nos hinos, nas orações, nas igrejas, e a música, né? Que nós temos aí. Então, essa importância a respeito dos sons já vem de priscas eras. E o homem, mesmo na sua incipiência, ele já tinha uma certa noção e sabia da possibilidade de envolvimento ao próximo, ao terceiro, conforme a emissão dos nossos sons. Uma coisa interessante, Francis, há um estudo, né? Que saiu na Superinteressante, aquela revista que tem várias coisas bem legais, né? Uma universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa de alguns reinos antigos, né? Mais ou menos entre 1480 a 1920. E desses reinos, né? Viram que houve 191 guerras, né? Nesse período, contando vários reinos. Então, dessas 191 guerras, né? Somando, a maioria dessas guerras iniciou-se por mulheres. Então, significa o seguinte, não é que elas falam demais, né? Mas que a palavra, gente, tem força. Se as guerras iniciaram por uma palavra mal colocada, por uma situação em que, às vezes, a pessoa poderia engolir em seco, e não verbalizar, e essa verbalização causou tão mal-estar a iniciar uma guerra, então, a gente sabe, então, da importância das nossas palavras. Esse é um estudo sério que foi feito numa universidade dos Estados Unidos, e só para demonstrar, né? A importância das palavras. As mulheres aí veio na sequência para dizer que elas, às vezes, falam demais, né? Bacana, Mário. E olha só, é engraçado. Eu não sei se é coincidência ou não, eu tenho dois filhos, um menino e uma menina, e, curiosamente, a minha menina, ela se comunica mais. Existem estudos que dizem que, durante o dia, se você computar o número de palavras, se verifica ao final de um dia que as mulheres, geralmente, elas pronunciam mais palavras do que os homens, de forma geral, né? Também não quero dizer que as mulheres falam muito, mas é realmente uma habilidade maior das mulheres se comunicar mais do que os homens. Uma virtude, não se trata de uma crítica, é uma virtude. Mas o Miltinho, ele é professor de história, vou pedir a ele para comentar um pouco sobre isso, acho que ele gostaria de falar um pouco sobre o assunto. Tá certo. Historicamente falando, nós estamos vendo que a mulher tem pouco registro, né? Mas nós sabemos que, realmente, a alma feminina tem uma facilidade maior de comunicação, uma percepção maior da vida e uma colocação dessa percepção de forma diferente. as palavras sábias de Maria, de Madalena, diante do Cristo, de Maria de Nazaré, diante da Anunciação, são provas disso, né? Nós não sabemos ainda o poder que a palavra carrega com a gente, né, Mário? Nós ainda não nos conscientizamos disso, dessa importância de se fazer guerra e de se fazer paz diante das palavras, né? Eu não vou falar de mulher, não, porque senão a minha acaba me matando de hoje para amanhã. Ela conhece pelo menos 18 jeitos de me matar sem deixar vestígio. Então, eu vou ficar quietinho aqui, porque senão o peixe morre pela boca, né? É isso aí. Bom, então vamos dar um prosseguimento, né, a respeito do assunto. Em três evangelhos, nós observamos que Jesus fala a grandes multidões, né? Nós temos em Mateus, Marcos, Jesus falando para quatro mil, cinco mil pessoas. Hoje nós estamos aqui através da internet falando pelo microfone, né? E muitas vezes shows e outras casas de espetáculos conseguem atingir um público muito grande, mas com a amplificação da voz. Mas se Jesus, né, falando ao ar livre, e geralmente em montes, falava para quatro mil e cinco mil pessoas, a gente não consegue hoje aquilatar como o mestre Jesus conseguia ser entendido e compreendido por todas aquelas pessoas. Mas estudando um pouquinho mais e com a revelação, né, do consolador prometido, com a vinda do espiritismo, a mecânica de fluidos e tantas outras coisas mais, a gente começa a perceber que Jesus, ele era manipulador do verbo divino, né? Através do conhecimento profundo da mecânica dos fluidos magnéticos, né? Então, quando Jesus reverberava, quando o seu verbo, né, era proferido, ele saía numa tal força magnética, numa tal força, numa magnitude tão grande que conseguia penetrar mesmo a distância em campo aberto a milhares de pessoas, né? E diz os relatos apócrifos, mas também importantes, que essas pessoas, ao ouvirem a voz do mestre, muitas delas choravam a lágrimas, né? Outras se... chegavam a estados psíquicos completamente desequilibrantes, porque ele tocava profundamente no âmago das pessoas e aqueles que tinham uma sintonia um pouco mais baixa era evidenciado o seu descontrole, então choravam torrencialmente e outros, é claro, eram... o verbo deles não chegava, porque era como uma espécie de reflexão, né? Mas a grande maioria sentia essa voz, sentia esse verbo através dos fluidos magnéticos superior, né? Do nosso divino mestre Jesus. Então nós vamos perceber, gente, e André Luiz é muito claro nisso no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Que o verbo, a palavra, né? Ela carrega imagens vivas, né? E que se desenvolvem no terreno mental ao qual são projetadas, produzindo consequências boas ou más segundo a sua origem. E mais adiante, no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala uma coisa fundamental. Ele diz que a palavra qualquer ela que seja, né? Ela surge invariavelmente dotado de energias elétricas específicas, liberando raios de natureza dinâmica. Então, veja, estamos começando a penetrar num campo importante, que é o campo da ciência, que começa a mostrar que realmente as palavras são carregadas de energia transformadora. Então, quando nós verbalizamos alguma coisa e conforme a tonalidade que imprimimos, isso é, se falamos com mansidão, se falamos com tranquilidade, com equilíbrio, né? Essa palavra recebe uma espécie de característica, ela recebe um tom amável, afável, né? Mas quando, então, estamos a brigar, encolherizados, com sentimentos de rancor e de mágoa, a nossa palavra também verbalizada adquire essa tonalidade de ordem inferior desorganizante. Então, é muito importante, né? E o ditado popular é muito sábio nisso, dizendo que nós temos que contar até 10 antes de falar qualquer coisa. Esse fato, né? Quando nós estamos, por exemplo, num momento adrenalizante, uma situação qualquer, por exemplo, você toma uma fechada no trânsito e, de repente, entra aquela carga química de adrenalina na sua fisiologia e, ali, então, você resolve naquele impulso, de acordo com a química que está no seu corpo, já verbalizar alguma coisa, você automaticamente imprime as suas palavras uma tonalidade de ordem desorganizante, desestruturante de ordem inferior. E por isso que o ditado popular fala dos 10 segundos, porque, na medida que você dá esse tempo, a taxa de adrenalina ela vai baixando, né? Ela vai baixando e vai te dando uma oportunidade química melhor para você, então, organizar a sua estrutura neural e fazer uma espécie de hiato, né? E conseguir, assim, não verbalizar coisas ruins. Então, quando nós, evidentemente, estamos bem ou estamos maus, nós somos como dínamos. O que é um dínamo? O dínamo é uma espécie de equipamento gerador de energias, né? E nós, então, através dessa possibilidade de gerar energias, nós podemos verbalizar essa energia de bom tom ou verbalizar energias de tons inferiores. E, com o passar do tempo, nós vamos percebendo, né? Entre erros e acertos que muitas coisas do nosso viver, a gente poderia ter poupado aborrecimentos se, em determinado momento, não tivéssemos a falar essa ou aquela colocação. Então, amizades que acabam se perdendo por colocações que a gente faz ali no afã das energias ruins, de um clima desagradável, e, de repente, você faz uma colocação e aquela colocação vai perdurar porque determinado fulano ou ciclano acabaram por não perdoar, porque ressentiram aquelas palavras, e não só pelas palavras, mas pela carga emocional intrínseca a qual aquela palavra é portadora. Então, como a gente vai percebendo, com o passar do tempo e com a experiência, nós vamos ficando cada vez mais, vamos dizer assim, tolerantes e passamos a vigiar mais os nossos pensamentos. E em situações em que, evidentemente, nós temos que verbalizar, nós vamos aprendendo com mais calma a verbalizar na hora certa, a verbalizar no momento propício e com a característica das palavras mais apropriadas, porque também as palavras, gente, elas têm uma carga muito específica, interessante. na década de 60, esse engenheiro, Dr. Hans Jenny, ele associou campos vibracionais com formas geométricas, e essa foi uma experiência interessante, que ele submeteu variados grãos, materiais diferentes, a vibrações diferentes de N aspectos dentro da escala hertziana, e cada escala formou uma forma geométrica diferente. Essas formas geométricas, elas só se formaram por causa que essas ondas diferenciadas por padrões específicos têm um efeito. Esse efeito foi o que? A formação geométrica diferenciada em N materiais. Isso é mais uma comprovação que a ondulação decorrente das nossas falas, do áudio, dos sons que emitimos, carregam também uma simetria, e essa simetria ocasiona especificamente determinados efeitos. E esses efeitos nós vamos comprovar mais tarde com outras experiências bem interessantes do professor Masaru Emoto da época de 90. Muitas pessoas não abalizam essas experiências como verdadeiramente científicas, mas ele usou todos os padrões e toda a metodologia científica para que isso acontecesse. Então, dentro desse contexto, essa experiência é muito válida. Ele pegou através de microscópio eletrônico de alta frequência e submeteu moléculas de água congeladas sobre vários aspectos diferentes. Pegou ali moléculas sobre sons de ordem inferior, pegou moléculas sobre sons de ordem superior, enfim, fez várias experiências e notou algo muito interessante. Ele notou que as estruturas moleculares formadas pela água criavam uma dimensão diferente. Veja, isso é uma complementação das experiências do doutor Jan Hennig, que já dizia que o efeito geométrico da frequência ondulatória. E aí ficou mais do que provado que isso era uma verdade. Porque na medida que ele submetia, por exemplo, uma água a um rock pauleira, e essa água depois congelada e submetida ao microscópio eletrônico, verificou-se que essa água formava construções moleculares de formas geométricas diferenciadas. E não só com sons, também com conotações a respeito, vamos dizer assim, específico, por exemplo, um xingamento. Então ele pegou uma porção de água e colocou essa porção de água sobre uma ação de alguém xingando. E aí, então, o padrão molecular dessa água modificou de uma forma absurda. E depois pegou outra água e submeteu a preces e também a palavras como obrigado e assim sucessivamente. E observou-se, então, que formava estruturas moleculares quase que perfeitas. Então, veja, gente, isso é um fato, é uma comprovação científica. Então, se os nossos corpos são formados pelo menos de 70% de moléculas de água, então, veja a importância que os sons que nos chegam, né, podem causar na estrutura organizacional mais íntima das nossas moléculas. Então, é muito importante, né, que possamos estar envoltos de elementos auditivos positivos, né, sejam eles música, sejam eles palavras, né. Então, por exemplo, uma conversação entre amigos, né, uma conversação de baixo nível, falando mal das pessoas, contando anedotas inferiores, enfim, aquela reunião pretensa de amigos, né, ela vai fazer muito mal para as pessoas que estão ali naquele momento, ouvindo e participando, mesmo que os seus lábios estejam sorrindo, né, elas vão sair ali daquela reunião com uma desestrutura, tanto física como emocional, né. Então, nós temos que dar muita importância ao nosso palavreado, ao nosso linguajar e as, vamos dizer assim, a personalidade das coisas que falamos, porque ela tem uma ação real, efetiva em nossas vidas e ela é capaz de modificar até mesmo as estruturas moleculares do nosso corpo físico. Então, esse nosso outro slide aqui, ele trabalha em cima das reações de ordem psíquicas morais, né. Então, nós observamos que dentro de um aspecto maior, nós temos aí a capacidade de raciocínio, de cognição, de absorver padrões de informações, tanto elas de ordem superior como de ordem inferior, e digo mais, né, o nosso estado evolutivo, ele está mais propenso a absorver com mais rapidez as informações de ordem inferior, né, nós estamos ainda mais próximos do homem primitivo do que do anjo, tá certo? Então, em vista disso, nós temos uma certa facilidade de absorver coisas ruins, então, por exemplo, quando estamos a ver um jornal ou algo assim, nós temos uma certa propensão a ir lá para a página de policial, para a página de escândalos, para coisas referentes a situações escandalosas, do que para outras coisas. Isso não é uma crítica a ninguém, mas é ainda o nosso estado moral em que a grande maioria das pessoas ainda vivencia, e aí essa questão que nós chamamos também uma questão de sintonia, ela também tende a modificar-se, e daí a importância do alerta do Cristo no sentido do orai e vigiai, né? Quando estamos a orar, nós estamos criando dentro de um padrão mental uma frequência de onda de ordem elevada, lembra daquela palavra, daquela questão dos mantras, né? Que o hinduísmo já levantava, e a oração ela também tem essa especificidade, na medida em que eu me centro, em que eu me recolho, em que eu começo e inicio um ato de oração, eu amplio as frequências vibracionais iniciadas lá no foro íntimo do meu ser, isso vai reverberando e vai construindo ao meu redor um campo, uma frequência de onda. Segundo André Luiz nos fala, há na espiritualidade estações que captam essas frequências de onda, né? E essas estações estão em vários níveis, então quanto mais verdadeira, mais sincera as nossas orações, mais essas frequências de onda são captadas pelas esferas mais elevadas. Então todo memorial que é falado, né? Que é aquela ação de você orar, ele tem um fim, ele chega a um destino, né? Então daí a importância dessa oração ser de ordem superior. E a vigilância a qual o mestre nos fala está em relação aos nossos pensamentos, né? Se a gente está ainda mais perto do homem primitivo do que do anjo, então é muito mais fácil a nossa vigilância estar o quê? sintonizada com as coisas de ordem inferior. Então na medida que a gente começa a nos policiar, começamos a nos vigiar em relação ao nosso pensar, então automaticamente a gente começa também a ter um parâmetro melhor, né? A gente se vigiando, se policiando, a gente acaba também tendo principalmente no falar, né? Algo mais positivo, porque eu vou pensar mais antes de falar determinada coisa, né? Mas tudo é uma questão de um processo de aprendizado em que a gente vai aprendendo entre erros e acertos, né? Então essa relação de raciocínio, seriedade, boas intenções, né? E promoção da caridade, elas gravitam em torno do quê? Do nosso ser, do que há dentro de nós. E daí aquela célebre frase do Cristo, né? Que o que sai da boca está repleto o coração, né? Então nós verbalizamos o que está no nosso íntimo, nós colocamos para fora a nossa personalidade interior, e a nossa personalidade interior, ela é adquirida através das sucessivas reencarnações em que o espírito imortal estagia. Então o que somos hoje, né? É fruto de todas as experiências reencarnatórias que tivemos ao longo, né? Do processo a qual individualizou-se, né? O princípio inteligente e passamos então a estagiar em vários reinos até chegar ao reino nominal. E a partir disso, então, começamos a nossa trajetória individual entre erros e acertos. Sabemos que nas nossas primeiras, né? incursões pela, vamos dizer assim, pelas experiências, nós éramos mais tutelados pelos nossos anjos, guardiões, aqueles responsáveis pelas nossas condutas espirituais. Mas na medida, então, que vamos evoluindo, vai se dando mais liberdade. E a mesma coisa acontece com os nossos filhos, né? O Francis comentou dos filhos dele, então, com certeza, quando eram menores, o Francis provavelmente ficava ali, né? observando, cuidando mais atentamente, se ia botar a mãozinha na tomada, enfim. E com o crescimento, então, foi deixando mais à vontade, e assim também os nossos mentores, aqueles que tutelam a nossa jornada, vão fazendo. E na medida, então, que vamos já escolhendo melhor, vamos também recebendo, através da lei de causa e efeito, melhores situações. Então, nós, hoje, somos o que verbalizamos de todas as épocas em que estagiamos na chamada pluralidade das existências. Então, se hoje sofro demais, muito que provavelmente, né? Os resgates que hoje chegam à minha porta são devidas às situações de um passado em que, muitas vezes, eu não pensei duas vezes antes de falar, e já fui tomando atitudes, já verbalizei de forma errônea, e, consequentemente, realizei atos, né? Começa um processo na verbalização e termina na ação. Então, nós vamos percebendo da importância que nós temos que ter em relação ao aceio verbal. Ô, Francis, se alguém quiser comentar alguma coisa antes da gente finalizar. Bacana, olha só, vou fazer essa parada aqui até para dar oportunidade a você de falar sobre este assunto. Depois vou passar a palavra ao Solimar e depois ao Milton e depois você encerra, Amário. Em relação a tudo que você disse, eu fiquei pensando aqui, é uma palavra que seria ruim no nosso dia a dia, é a palavra da reclamação. Muitas vezes, nós temos a necessidade de desabafar com algum amigo em razão de algum problema que estejamos passando. Só que nós confundimos as coisas, porque, por vezes, nós nos tornamos pessoas que reclamam o tempo todo, na expectativa de que, dessa maneira, as pessoas que dialogam conosco vão ter simpatia pelo nosso problema. Só que o efeito é contrário, porque ninguém gosta de pessoas que reclamam o tempo todo. A tendência é que as pessoas se afastem de nós. Outra coisa que eu fiquei pensando que tem a ver com o asseio verbal é o palavrão. Aí eu pergunto, será que nós, espíritas, falamos palavrão ou não? Deveríamos evitar. A verdade é que o palavrão em si, ele não acarreta, talvez, tantos problemas. O pior é a vibração que está em torno dele. Eu me recordo até de uma palestra do Raul Teixeira. Então, ele cita, por exemplo, a mãe. Às vezes, a mãe diz para o filho ou a seu capetinha, e são palavras assim o tempo todo. Mas, segundo o próprio Raul Teixeira nessa palestra, o importante, o mais importante na situação não é a palavra que ela está dizendo, não é a capetinha, é a vibração que ela está colocando. Porque, muitas vezes, a palavra capetinha pode ser dita com carinho. Bom, quem diz isso é o Raul Teixeira, não sou eu. Podemos questionar. mas é verdade, às vezes, uma mãe pode se dirigir ao filho como capetinha, mas a sua palavra está cheia de carinho. Mas, seja lá como for, eu acho que nós deveríamos ter um certo cuidado com o palavrão. É certo que, às vezes, nós vamos falar um palavrão, mas não tem aquela carga toda. Mas, de qualquer maneira, melhor evitar. Nós temos outras palavras para usar. outra coisa que eu vejo até como pior é a pessoa que joga praga o tempo todo. Eu acho pior do que um palavrão, dependendo da circunstância. A pessoa que joga praga, que reclama da vida, que fala que nada dá certo, que, às vezes, joga praga se referindo ao próprio Criador. Acho que essa é uma situação terrível, que atrai uma energia negativa que nós podemos evitar. por fim, você já disse um pouco sobre isso, quando nós falamos mal dos outros. Eu me lembro de um livro de Emmanuel, o livro Pensamento e Vida. E o Emmanuel, em um determinado capítulo da obra, ele diz que, quando nós falamos mal de alguém, nós nos sintonizamos com aquilo. E, ao invés de afastar aquilo de nós, nós estamos nos aproximando daquilo que nós falamos tanto. Então, nós ficamos falando muito de uma coisa, se referindo a uma determinada pessoa que pratica um determinado ato. Na verdade, nós não estamos afastando aquela prática de nós. Estamos mais nos aproximando do que imaginamos. Então, devemos ter cuidado, também, com as críticas, quando ficamos ali falando mal de uma coisa o tempo todo. Pode ser que nós estejamos criando uma sintonia negativa com aquilo que é ruim e o nosso esforço deveria ser contrário, deveria ser de nos afastar daquilo. Mas, quanto mais nós falamos, mais nós nos sintonizamos com aquilo. Então, falar mal dos outros, também, requer um cuidado especial. Bom, vou passar ao Solimar, para que diga algo sobre isso, depois ao Milton, e depois você encerra, Mário. Ok, meu amigo Francis. Você tocou muito bem no assunto dos palavrões e eu tinha duas indagações para fazer ao nosso amigo Mário e são duas situações um pouco distintas, mas que se convergem. E, talvez, até para explicar para os amigos internautas que estão ouvindo aí essa aula de conhecimento do nosso amigo, sobre esse assunto tão importante. Eu tiro pelo meu exemplo. Todos nós temos fases da vida e eu também, quando mais novo, eu tinha muita dificuldade nessa relação com o palavreado. Eu fui criado em, vamos dizer assim, duas famílias distintas, família por parte de pai e de mãe. Uma, digamos assim, no popular, muito desbocada, a outra muito educada. Então, eu vivia um conflito muito grande de aprender dos dois lados. Olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o comum. Lógico, com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai estudando, a gente vai até criando outro ambiente. Hoje, eu já tenho um entendimento melhor. Agora, a minha pergunta seria mais ou menos assim. meu amigo Mário, qual a importância da gente manter dentro desse assunto o asseio verbal, essa energia dentro do lar que a gente tem, que a gente cria para a nossa família, a importância da gente manter essa energia numa vibração interessante, sem que a gente entre nesses assuntos de palavreado ou coisas nesse sentido que gerem energia negativa, e aí, entrando a outra questão relativa à família, como evitar de uma maneira talvez, digamos, mais tranquila que esses assuntos sejam absorvidos dentro do meio familiar sem que você se torne uma pessoa chata fora do meio, que você possa tirar isso, cortar isso de uma forma mais tranquila. É meio complicado mas seriam dúvidas que a gente tem. O que você pode falar sobre isso, meu amigo? O Milton vai fazer alguma colocação antes? Como é que é? É o microfone dele, né? Pode responder, depois ele fala um pouco e volta para você. Nós temos que lembrar que a família é o cadinho de purificações, né? A família é o local onde as velhas pendências, as velhas arestas retornam ao mesmo palco para serem reajustadas. Então, é justamente no lar onde a gente encontra esses maiores problemas, né? A pouca paciência, a pouca tolerância, a verbalização de forma rude, às vezes, e nós temos também que perceber que nem sempre a gente consegue em determinados momentos manter aquilo que teoricamente a gente acredita e deseja, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente evolui entre erros e acertos. O mais importante, eu acredito, Solimar, é que a gente acerte mais e erre menos. isso significa dizer que toda vez que eu erro, eu tenho que ter no mínimo a condição de aceitar o meu erro, pedir perdão e prosseguir, né? E é justamente na família que esse processo é o que mais é desencadeado, né? A gente tem ali alguns problemas que a gente tem que aprender a conviver, mas ao mesmo tempo também a família é a nossa grande escola, é a nossa grande universidade. É através dos problemas que a gente encontra no seio familiar que a gente cresce. Certa feita, eu recebi uma mensagem psicografada de um irmão muito querido que desencarnou fazendo um mergulho comigo. Há muitos anos atrás, eu era instrutor de mergulho e nesse processo de instrução, ele acabou desencarnando e isso foi uma coisa muito traumatizante para mim. em determinada época, né? Eu vivia com aquele processo de culpa, enfim. Mas depois de dez anos, ele acabou me mandando uma mensagem que eu nem esperava, era uma oportunidade que eu nem pensava nisso, através de um fato completamente alheio e essa mensagem eu considero um divisor de águas. E uma das coisas que ele diz nessa mensagem é que é no meu lar, é no meu local de convivência no lar em que eu vou viver os meus maiores aprendizados. Então, veja, você fez uma pergunta fundamental. Todos nós somos submetidos ao cadinho da família e temos que ter o exercício da paciência e da tolerância e nem todos os dias nós vamos conseguir, mas nós temos que prosseguir firmes, nós temos que ter todo a perseverança para continuar. Em relação à primeira pergunta, todos nós temos dentro do nosso seio familiar e também dos nossos círculos de amizade pendências em relação aos nossos amigos e outras situações. E nós temos que, por sua vez, também aprender que em determinados momentos, determinadas situações que chegam aos nossos ouvidos e que muitas vezes, aquele que foi o escandaloso e Jesus dizia que o escândalo é necessário, mas ai de quem vir por ele, ele vai arcar com as consequências. Mas aquilo que chegou para nós também, de alguma forma, é um ponto importante para a reflexão, para que possamos, então, refletir sobre esse assunto e isso acontece muito no nosso seio familiar entre parentes. Então, um irmão, um cônjuge, às vezes fala coisas para nós que jamais em outro lugar na sociedade ou em qualquer outro convívio social nós iríamos encontrar. Mas, veja, essa fala e que muitas vezes é falado com toda a emoção, ela se traduz efetivamente numa verdade, embora essa verdade nos machuque, nos doa e faça com que nós sintamos muita tristeza. Mas, se a gente recebeu aquilo, é porque de alguma forma a gente tem que aprender com essas situações e procurar na melhor forma possível se melhorar. Então, não sei se eu consegui responder aí, mas, enfim, é isso. Maravilha, meu amigo, obrigado. Esclarecedor. Esclarecedor. Eu acho que o Milton vai falar, né? Bom, agora, o que eu acho interessante, se nós pegarmos, nós falamos do Cristo com o poder magnético que ele tinha com a voz, e a gente tem que lembrar que as trevas também utilizam isso. Se nós analisarmos a força vibratória dos discursos de Hitler para a soldadesca alemã, nós vamos encontrar também uma força magnética negativa muito forte, né? Que ele era capaz de prender a atenção dos seus soldados por muito tempo e mexer com o moral e com o emocional da tropa de tal forma que justificasse as atrocidades de uma guerra. Eu fico imaginando, eu, como professor, o poder que nós temos de destruir ou de construir um aluno, né? Quando o teu verbo é um verbo positivo, você eleva aquele menino, você coloca, às vezes, um potencial, você potencializa a energia e quando você tem uma palavra que denigre, que agride, que menospreza, você tira, às vezes, o pouco de potencial que o aluno tinha naquilo e numa família não é diferente. às vezes, você pode amenizar ou agravar um problema com o verbo mal colocado, com o tônus vibratório que você coloca na sua palavra, na sua energia. É por isso que eu me lembro muito da mulher que acusa Pedro de ser um cristão e depois da terceira negativa ela dá uma sentença fatídica. Teus dizeres te condenam, os nossos dizeres nos condenam, mostrando aquilo que nós realmente somos. Então, como o Milton bem falou aí, todos nós temos uma responsabilidade muito grande em nossa vida, principalmente em relação ao nosso verbo. E como também muito bem falado, cada um tem uma energia no falar, um poder magnético, assim como o Hitler, como ele comentou, tinha um poder magnético muito grande, nós também, respeitado as nossas limitações, também temos. Então, muitas vezes, na roda de conversa informal ou dentro do seio familiar, como o Solimar nos falou, dentro da nossa família, como o Francis comentou, a nossa verbalização ela tem uma importância muito grande e que muitas vezes não damos esse valor e esse devido crédito. E Jesus, em Mateus, nos fala algo muito importante, diz lá que no dia do juízo, o homem vai ter que prestar conta de toda a palavra fútil que ele disser e pelas palavras nós seremos exaltados ou condenados. Esse dia do juízo que ele está querendo nos reportar aí é exatamente quando formos para o plano espiritual e realizarmos o exame de consciência que somos impreterivelmente levados a examinar. passei por uma situação também muito interessante quando eu tive um acidente de mergulho e eu revi a minha vida em segundos. Esse processo de rememorização ele está muito bem claro no livro Céu e Inferno onde muitos espíritos lá nos reportam desse processo de rememorização que se passa em frações de segundo mas ele é de uma perfeição tão grande e a gente começa a rever pontos fundamentais na nossa vida. Então que esse processo de rememorização que quando chegar o chamado dia do juízo e for contabilizado na contabilidade divina sobre as nossas palavras então que não pesem o tanto das palavras desperdiçadas que fizemos útil ou desútil em nossas vidas. Que possamos então nessa somatória divina quando chegar o momento propício em que seremos chamados a responsabilidade pelos nossos atos possamos contabilizar uma soma positiva entre muito mais palavras de ordem superior e que tenha um efeito positivo do que o contrário. Então para fechar eu diria que cada um de nós tem um papel fundamental no nosso círculo de ação se o meu círculo de ação é mais extenso se eu tenho a propriedade de verbalizar para centenas de pessoas ou milhares de pessoas pouco importa porque a importância ela se refere ao padrão da qualidade que eu imprimo ao meu verbo e das consequências que ele terá em cada uma dessas pessoas e isso também acontece no nosso seio familiar aquele irmão que eventualmente através das minhas palavras eu conseguir colocar ele para cima tirar ele da depressão enaltecer as suas virtudes lembrar das belas qualidades que ele tem isso é fundamental gente porque não é o acaso que aquele irmão convive com você nesse mesmo seio familiar essa mesma célula divina a qual todos nós somos chamados a conviver e se isso está a acontecer porque num passado talvez não muito distante eu fui o escandaloso e coloquei hoje esse irmão na posição que ele se encontra devido aos meus erros do passado então que eu tenha mais tolerância mais indulgência que eu tenha a capacidade de medir melhor as minhas palavras e que a minha verbalização seja sementeira sagrada no solo fértil que é a nossa família eu queria agradecer aí ao nosso Francis pelo convite ao Solimar ao Milton pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo e que cada vez mais possamos contar com a presença de tão agradáveis irmãos em nossas vidas porque isso faz toda a diferença obrigado Mário nós é que queremos agradecer muito a você graças às suas palavras nós sabemos também que não é só a palavra acima de tudo é a vibração por isso que às vezes nós assistimos por exemplo a uma palestra e a palestra pode ser a mais bonita no que diz respeito às palavras só que não há vibração ali sendo transmitida e pode ser que nós ouçamos uma série de palavras bonitas mas não nos alimentemos delas não foi isso que aconteceu aqui hoje nós tivemos aqui a grata satisfação de ouvir as suas palavras carregadas de boas vibrações que nos alimentaram bastante muito obrigado meu amigo você trouxe para nós um material aí para a nossa reflexão e agradecemos muito por essa oportunidade nós agradecemos também a cara amiga Rosângela porque foi ela que sugeriu que convidássemos o Mário Mazei ela que esteve em Ubatuba agradecemos muito a você Rosângela Olga Isana Elisete companheiras que seguem a nossa página Ataíde Helen Gomes Elina Nascimento Kaká Herbst muito obrigado a todos aí que nos acompanharam nessa tarde Mário eu antes de passar a palavra aos companheiros aí o Milton e o Solimar eu me lembrei de uma história uma passagem do Chico que está na obra Lindos Casos de Chico Xavier conta-se que o Chico certa vez acordou atrasado para trabalhar na Fazenda Modelo era um sábado nove da manhã estava a caminho da Fazenda e ele deveria estar lá às nove horas então estava numa correria danada mas em um determinado momento uma companheira conhecida dele o parou e disse Chico posso conversar com você alguns instantes aí o Chico ah minha irmã agora não vai dar que agora estou muito atrasado e continuou mais à frente o Espírito Emmanuel se manifestou por meio da evidência e disse Chico volte e converse com a nossa irmã alguns minutos não vão fazer diferença aí o Chico obediente então retornou e conversou com a mulher que havia recebido uma receita homeopática de Bezerra de Menezes e queria orientações como é que ela poderia usar aquilo o Chico então deu as orientações e seguiu o seu caminho mais à frente o Emmanuel disse Chico agora olhe para trás e a mulher estava dizendo obrigada Chico Deus lhe pague vá com Deus e o Emmanuel então fez a seguinte reflexão imagine Chico se em lugar dessas palavras ela estivesse dizendo vá com o diabo e o Chico percebeu que também que da boca da mulher partiam não somente palavras mas acima de tudo vibrações que lhe alcançavam o tórax então olhe como as palavras são importantes porque elas também são carregadas de magnetismo então muito obrigado pela conversa de hoje confesso que procurarei ser mais vigilante com as palavras que digo com os palavrões com as palavras inoportunas em momentos inadequados muito obrigado é sempre bom refletir sobre este assunto Milton gostaria de acrescentar algo eu prometo não dar tanta resposta mal educada para as perguntas sabe o que é Amaro eu sou igual Saraiva pergunta idiota tolerância zero sabe e eu estou me policiando para não ser mais assim sabe mas tem hora que não dá tem hora que escapa mas eu vou ser mais vigilante pode ter certeza e muito obrigado pelo carinho meu amigo muito obrigado mesmo nós estamos te devendo pão de queijo que Minas Gerais é a nossa especialidade passando na pandemia nós vamos te trazer fisicamente para cá para você bater um papo com a gente pode ter certeza se Deus quiser se você permitir o Francis eu queria fazer uma colocação do Hilário Silva claro fique à vontade como se contou um caso eu acho esse caso bem apropriado diz o nosso irmão Hilário Silva que havia um mestre de obras chamado Arruda e que era uma pessoa diligente responsável e que trabalhava com muito carinho e dedicação e de um certo tempo para cá o Arruda começou a frequentar palestras espíritas e começou a se interessar pela doutrina e na última preleção em que ele foi o orador ali da tribuna falou a respeito da importância das palavras tocou no assunto do asseio verbal disse da responsabilidade do falar e ele saiu daquela reunião muito impressionado com aquela conversa no dia seguinte então ele havia terminado a obra que já fazia um bom tempo em que ele estava a trabalhar e chamou o engenheiro para aquela inspeção final que os engenheiros adoram fazer e aí então o engenheiro com a sua meticulosidade analisa todos os cantos os ângulos a esquadria enfim a precisão ali do concreto e para não dar o braço a torcer porque estava tudo perfeito ele chega e fala assim para o Arruda Arruda vamos ver agora a acústica do salão fala alguma coisa aí grita alguma coisa e aí então Arruda lembrando né daquela palestra que muito havia impressionado na noite anterior ele pensa um pouquinho enche o pulmão e grita assim confia em Jesus confia em Jesus aquele grito ecoa pelo salão e tem aquela reverberação perfeita e o engenheiro então muito satisfeito dá um sorriso e falou tá tudo ótimo na sequência entra um maltrapilho todo desregrado cabelo desarrumado roupa rasgada com uma cara horrorosa e com uma arma na cintura entra pelo salão e diz quem foi que gritou confia em Jesus e aí todos os operários com medo né porque ele estava armado e com uma cara muito ruim obviamente apontam pro Arruda e fala foi ele e aí então esse senhor se aproxima do Arruda o encara profundamente e diz assim muito obrigado você acabou de salvar a minha vida estava com uma arma apontada para o meu ouvido e iria puxar o gatilho porque estou desempregado há dez meses eu tenho seis filhos não tinha mais como os alimentar e desesperado resolver dar um fim na minha vida e na hora que ia puxar o gatilho fratricida eu escutei você dizer confia em Jesus e nesse momento parece que uma luz veio no meu coração e eu sustei o meu dedo e parei o que eu iria fazer então venho aqui e em lágrimas ele agradecia e todos agradeciam porque viram ali naquele momento algo fantástico que houver acontecido e aquilo chegou nos ouvidos do dono da empresa da construtora e o dono da construtora também comovido com a situação chama aquele senhor desempregado que iria acabar com a sua vida e diz pra ele meu amigo não se preocupe mais a partir de hoje você está contratado então veja gente as palavras tem força confiemos em Jesus Mário muito obrigado Solimar sensacional meus amigos Mário muito obrigado mesmo realmente hoje o estudo foi sensacional também prometo prometo me esforçar mais realmente é uma luta diária meu amigo isso é daí anos lutando contra essas tendências que nossa vem né eu estou igual o Miltinho eu estou nesse mesmo nível se o Milton está assim imagina eu mas eu estou realmente tentando e é uma luta diária a gente vai realmente nós vamos vencer lá no final mas que é uma luta incansável isso a gente sabe que é mais uma vez muito obrigado obrigado meus amigos queria saber agora do meu amigo Francis se nós vamos fazer o sorteio agora vai anunciar depois pode fazer vamos fazer ou tem que fazer auditoria tem que fazer auditoria Milton tem que fazer auditoria nós confiamos em você agora a gente está vendo confiamos em você pode confiar muito cegamente não que a gente está vendo a importância das auditorias aqui pois é vamos lá gente meus amigos é o seguinte o livro Sinal Verde de André Luiz vai para Isana Rocha e o livro de Bem com a Vida de Mariângela Calil vai para Elisete Cândido depois se o Miltinho fizer auditoria e se ele disser que está tudo ok a gente pode liberar a entrega está bem sorteado Solimar muito obrigado vamos fazer a entrega essa semana então está bom obrigado mais uma vez Mari um grande prazer olha nós que agradecemos um grande prazer ficamos muito honrados com o convite e como o Milton falou eu vou cobrar o pão de queijo hein Milton pode ter certeza e tem uma coisa nós vamos te catar laço você não vai escapar da gente tão fácil não eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui gente e que a gente espero que estejamos aí reunidos várias vezes por muito tempo se Deus me permitir até mais gente valeu uma excelente um excelente noite a todos uma ótima semana até quinta-feira valeu Mari um abraço valeu Mari um abraço